Fala pessoal, chegando aqui com o nosso material do alavancagem, eu sou Douglas Inácio, um bom sabadão pra todo mundo, muita alegria poder gravar e seguinte, o tema desse material de hoje, muita gente torce o nariz pra ele, porém, ainda bem que não tem dislike nesse trem aqui porque senão seria o campeão, mas se você que me acompanha entender, respirar, ouvir mais uma vez e captar a ideia eu acho que vai ser muito proveitoso pra ti então vamos lá, que esse é o tema, inclusive, da palestra que eu quero começar a apresentar no ano que vem, aí pelo nosso Brasilzão que é, o mundo precisa menos dos sonhadores e mais dos realizadores por que que eu falo isso e eu bato nessa tecla há um tempinho já, em off, vivo comentando e não lembro de ter colocado muito material sobre isso, mas a partir do ano que vem é o tema da minha palestra eu recebo muita mensagem de pessoas que falam muito em sonho, sabe? falam muito em sonho, mas a mesma pessoa que fala que tem o sonho, ah, eu quero, eu tenho o sonho de fazer sucesso eu tenho o sonho de ser artista, ah, eu tenho o sonho disso, tenho o sonho daquilo eu posso colocar assim, se eu for pegar um dado, mais de 90% não lê nem o que tá na página lá, nem leu antes de mandar a mensagem lá, enfim, de mandar material ou de mandar um e-mail a pessoa não tem nenhum trabalho de ler eu tenho alguns que eu já respondi por e-mail e a pessoa nem leu direito a resposta já mandou outra coisa em cima, pedindo alguma coisa então assim, essa geralmente quem só sonha, enche o saco e não agrega nada só vive sonhando, ah, e como é bom sonhar é mesmo, sonhar é uma delícia mas não vai te levar pra lugar nenhum se você não começar a agir então, vamos começar a realizar, começar a realizar um pouquinho começar a transformar o ambiente onde a gente vive começar a influenciar positivamente pessoas começar a agregar valor pras pessoas estruturando de uma forma bacana o que é o teu sonho estrutura, coloca aí os objetivos e começa a realizar pouquinho em pouquinho porque o mundo, com certeza, ele vai precisar muito mais de você realizando alguma coisa do que de você sonhando, 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 sonhando e não realizando nada então, essa é a mensagem central desse material vamos parar de sonhar, vamos começar a realizar transforma o sonho em objetivo transforma em metas alcançáveis e vire o ano já fazendo alguma coisa pelo teu sonho, entre aspas tá bom? Um grande abraço um sábado maravilhoso pra todo mundo tamo junto e terça-feira tem lançamento do Alavancagem tem lançamento do Alavancagem vou mandar aqui a lista VIP pra quem quiser ser um aí dos possíveis sorteados de uma mentoria minha e do Tiago de algumas licenças do marketing sertanejo eu vou mandar aqui depois o link hoje no final do dia eu mando o link pra lista VIP que é aquela galera que vai ser avisada antes das outras da abertura do nosso carrinho tá bom? Um grande abraço tamo junto Obrigado.